Novilã News, resumo de novelas Quanto mais vida melhor, capítulo 31 Rose se arrepende do beijo e afasta Neném Guilherme exige que Flávia vá embora de sua casa Neném encontra Tigrão e o questiona sobre Tina Flávia sobe no palco e Guilherme se desespera Tina e Bianca espionam Neném e Tigrão Rose e Daniel questionam Guilherme sobre o discurso de Flávia Neném avisa a Rony que conseguiu o dinheiro Marcelo tenta beijar Flávia Guilherme conta para Paula que emprestou o dinheiro a Neném E ela decidir a casa do noivo Celina consegue abalar Guilherme com seus comentários sobre Rose Paula conta para Neda sobre o pedido de empréstimo E exige uma explicação do jogador Guilherme vai ao quarto de Rose Quanto mais vida melhor, capítulo 32 Guilherme ouve Rose conversando com Tigrão Neda entende que o dinheiro que Neném pediu é para ajudar Rony E passa mal Rose pede para Guilherme ficar com ela Neném vê a morte e reage assustado Marcelo manda flores para Flávia Rose conta para Joana que Neném a beijou Paula leva Neném para o jogo Odete e Jandira se enfrentam Rose encontra Celina em seu quarto com o vestido que ela não vendeu Guilherme decide bancar o projeto da ala infantil em sua clínica e pede ajuda de Joana Neném questiona o doutor sobre o empréstimo Guilherme avisa Celina que alugará um apartamento para ela e Daniel Rony pede para Conrado mandar Neném entregar o dinheiro na hora do jogo Quanto mais vida melhor, capítulo 33 Neném incentiva o time do vestiário e é escolhido como capitão Guilherme marca de jantar com Rose Neda destrata Oswaldo Conrado liga para Neném e Flávia se oferece para entregar o dinheiro no lugar dele Daniel concorda com a mudança e Celina se enfurece Tete não deixa Oswaldo sair para encontrar Flávia Guilherme se irrita por ter que ir ao estádio entregar o dinheiro Rose e Tigrão procuram um presente para Tina Todos estranham o comportamento de Neném durante o jogo Rony se assusta quando Conrado afirma que cumprirá o que prometeu para Neném Guilherme decide ir com Flávia fazer a entrega do dinheiro Neném vê a morte na arquibancada Quanto mais vida melhor, capítulo 34 Guilherme e Flávia ficam irritados um com o outro Neném não consegue se concentrar quando vai bater uma falta Paula discute com o torcedor para defender Neném Rony acredita que o irmão vai cumprir a promessa e se vangloria para Cora Daniel se enfurece com Celina Neném destrata Tina que fica arrasada Guilherme e Flávia não conseguem encontrar o contato de Conrado Rony liga para Neném que fica ainda mais nervoso Daniel ameaça se separar de Celina Flávia e Guilherme se beijam Trombada não aceita substituir Neném A família de Neném estranha as atitudes do jogador Soraya, Denis e Cabeça levam um tigrão para ver seus grafites Guilherme e Flávia são atacados por bandidos na comunidade E Neném abandona o jogo Quanto mais vida melhor, capítulo 35 Trombada se enfurece com Neném que não dá atenção O contato de Conrado aparece e salva Guilherme e Flávia dos bandidos A família de Neném vai embora do estádio decepcionada Trombada critica Neném que fica arrasado Guilherme é roubado ao sair da comunidade Neném é rude com Paula Guilherme encontra Rose no restaurante e o garçom o reconhece Ingrid e Flávia estranham um comentário que Tuninha faz sobre Paula Rose e Guilherme saem do restaurante sem pagar Neném se embriaga num bar Paula se lamenta pelo ocorrido com o Neném e Flávia consola Neda vai procurar o filho Rony comemora a derrota do irmão Neném beija Teca Selina encontra foto de Neném e Rose Paula sofre por causa de Neném e Flávia se preocupa Neda encontra Neném embriagado com Teca Quanto mais vida melhor, capítulo 36 Neda repreende Neném e Teca se afasta Selina questiona Daniel sobre o pacto nupcial de Guilherme e Rose Neda proíbe Neném de voltar para casa Juca vejandir ao invés de Odete a beija apaixonado Murilo e Wanda encontram Neném na rua e tentam animá-lo Tigrão e Tina se beijam Neném e Paula se reconciliam Selina se desculpa com Rose Gabriel volta antes do combinado E Carmen fica animada Guilherme pede para Neném não procurar mais O jogador se emociona com o carinho que recebe da família Paula é rude com Ingrid e Tuninha a repreende Selina aparece no salão de Neda Guilherme descobre que Neném é pai de Tina e Bianca Flávia e Gabriel se reconhecem Trombada avisa Neném que ele não faz mais parte do time Paula revela a Ingrid que perdeu uma filha E ela fica chocada E aí E aí